E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um videozinho aqui de oficial Caímos na Power Surge E hoje estou de TPG, mano TPG e 5x7, cara Vamos lá, mano, um salve ali para o Notch, que está no outro time, mano Ele estava falando comigo agora há pouco, a gente estava jogando uma piazza ali E vamos lá, mano Tem um cara de guilha ali, mano Passa alguém? Não, vai passar não L9 eu não teria acertado Cara, ali, oxe, ouvi passo de madeira, mas foi no meu time A bomba foi plantada lá na B Só que se não matar o cara do respawn, cara, vai complicar minha vida GG GG, conseguimos Eu só matei aquela femalha ali bugando a caixa por causa do TPG, mano L9 não teria acertado, velho Não, seu vídeo está aberto aqui, ô louco, mano Cadê esse aqui? Vamos lá Ai, que isso Valeu, mano, por estar assistindo aí, velho Nossa, eu teria matado aquele cara se eu tivesse chegado primeiro Vamos matar esse cara daqui, ó Meio? B? Mas tem cara na B lá, mano Que mozou que é essa aqui dentro da A, mano? Nossa Ok É B, porém Eu não sei se tem respawn deles ainda Ele não deu a cara Fala onde? Ah, o cara estava na esquina Eu estava desconfiado que tinha alguém ali pelo respawn Mas não achei que fosse esquina não Achei que fosse respawn deles Mas tá bom Opa Não vejo ninguém Ah, que isso, né? Ah, deu até um lag aqui Meu Deus Ah, eu não tenho o que fazer, velho Nade Ah Será que eu vou ter que ir para B, mano? Ninguém está marcando B Meu moz mirou duas vezes ainda Agora veio Eu e mais dois Ah, o cara ficou se mexendo Aí não dá para pegar ele Aí não dá para pegar ele E o rush ia ser B de novo Ah, entrou na A Oxe, tem um cara dentro da A Como assim, velho? Tá dentro da A Ah, o resto é nosso Então o cara tinha matado do paredão Eu achei que ia sair do paredão Do nada eu vi ele entrando na A Meio nada a ver Nossa, toma Tomou single Tá, espero que o pessoal vá marcar B agora Eu vou para A de novo É o início da rodada Vai ser B, peraí Não, você está gravando não, né? Eu estou, mano Estão trocando na B Ah, tem meio Fez nade Tem lá na placa Boa Tem mais um na B Tá, o problema Ah, tem um paredão Tem um na B e um no paredão Tá, eu vou tentar matar o do paredão primeiro Ah, não era para ter errado isso Oxe, como que está os dois no paredão? Então mataram o da B Meu Deus, mano Vamos ver se o outro dá a cara lá também Obrigado Não queria dar a cara para ele, mas Não sabe, ele bota a cara ali, ó Vou descer, então Opa, tem um escadão já GG Cara, os cara Os cara some, mano Do nada, o cara teleporta Ah, travei no que, mano? Mano, vejam os cara Tipo, os cara desliza É de boa Os cara se movimentar Eu, qualquer parede Eu grudo Ah, matou meio Tem um paredão que eu já ouvi Tem um paredão que eu já ouvi Ah, e fez need de mim Fez need de mim, então eu também faço need de você Cara Machou banana O cara morreu na B Boa, matou Sobe Tô falando que eu travi em tudo, mano Não, eu vou matar esse cara Outra need, velho Ah, não, o cara do meu time que fez need Nossa, matou Tá ali também, ó Tá ali Voltou pra lá Eu acho Boa Cara Tô meio bugado, mano Você é do lado Vou dar mais um avanço na B Se ninguém marcar lá Talvez dê bom de novo Ah, jogaram need, vai ser aqui Vai comer, vai comer Eu sabia que ele ia comer Porque eu joguei a need Ele ia ficar lá dentro pra tomar a need, né Cara que Ah, é do meu time Mano Mano, esse cara vai tá na A É sempre assim A gente rusha tudo E do nada O cara do outro time brota no nosso respawn Tá esgoto, o maninho falou Boa Eu vi que foi B Porque do nada Eu cheguei ali na garagem E vi um monte de need caindo Falei Ah, é B, meu Putz A gente tomou na boca Ah, eu ia marcar daí Mano Esse round aqui Moiou, mano Que teto Eu need aqui no escadão Ah, meio Meio Eu fui ver em quem ele tava atirando no respawn E Tomei do meio É, mano Tá arriscado isso aqui Início da rodada Peraí, deixa eu Fazer um negócio aqui Demorei muito pra atirar Tirar Ai, need Meia Nossa, que rajada, velho Pô Para pau, né Que rajada eu tomei Eles tão começando a ruxar lá E a gente não tá conseguindo marcar, velho Início da rodada Vou fazer o seguinte, velho Olha a merda que eu vou fazer É, não vai dar certo não Bom, matei um A atenção era pegar os que iriam ruxar meio dali Poxa, que isso O cara aqui Ele veio do meio e entrou na A, velho Ah, mano Escreindo A Mano, a gente vai perder de virada mesmo Eu não tô acertando mais tiro, velho Ah, não, mano Os caras tão ruxando o meio freneticamente Olha lá Neide Não deu tempo de correr da neide Matou, matou Ah, neide não matou, velho Cara O problema é que Eu ia marcar o meio Mas aí os caras vão ruxar banana Não, mano Não pode perder isso aqui, não Tipo Nome do vídeo Tomamos virada Nossa É, mano A gente tem Duas chances aqui, velho Vamos ver se a gente consegue aproveitar Tá Tá, passou ali Sobe, 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 sobe Boa A força é nossa Ah, beleza Beleza, o tiro não pega mais Boa Passou um pra A Ah, mano Que isso Ai, resp deles e A A Um Outro Reste Valeu, mano Tá vendo Quando nada Começa a dar certo É isso, mano Faz parte, pessoal Tem hora que a gente tá indo bem E do nada Do nada Inverte tudo É isso aí De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos E até a próxima Tchau